Salve, salve galera! Axé para todo mundo! Hoje é o dia, primeiro dia de estreia aqui, inauguração desse mercado gigantesco, lotado de gente, chamado Kostoko! Kostoko! Hoje a dia, o dia, o dia, o dia. Hoje a dia, o dia! O dia, o dia, o dia, o dia, o dia. E agora, o dia, o dia. O dia, o dia, o dia, o dia. Ok, então, a semana foi feita. quinta-feira na verdade depois da escola da vinte aqui já era umas cinco e pouco da tarde maravilha pura pra chegar até aqui, olha foi um sacrifício porque era tanta gente no estacionamento, tanto carro, tanta gente estava lotado o estacionamento pra conseguir um estacionamento e olha que lembrando como eu disse quinta-feira cinco horas da tarde desse jeito né então não sei de,ここ車ではもうとても大変だったね もう車を止められなくて こんな平日なのに なかなか駐車場ない で,その駐車場に入る前の混雑もすごくて えー,ここまで来るのはもう 家から実際5分かかるかからないぐらいなんだけれど で,歩いてくれるぐらいなんだけど まあ,まさかこんなになってると思わなくて então dá pra vir lá de casa andando na verdade dá nem cinco minutos de carro pra chegar até aqui mais esse dia né por ser inauguração e eu fiquei sabendo, não sei se é verdade parece-me que abriu as portas às 5 horas da manhã por causa desse negócio de congestionamento de pessoas e de carro então, aí entrando aqui o mercado ele lembra muito o mercado brasileiro até o cheiro ele lembra aqueles mercados gigantescos que tem lá em São Paulo aqueles atacadão, lembra muito até o cheiro do tamanho do carrinho também lembra muito de,なんか,ブラジルのサンパウル... de,なんか,ブラジルのサンパウル... あの,都会... のところでも,ちょっとした田舎でも,こういうでっかいスーパーがいっぱいありますね それを思い出すということで あの,スーパーの中のにおいまでブラジルを思い出すっていう感覚なんですね で,このあの,カートもブラジルと同じ大きさしています で,それがとても懐かしいって感じがする lingtonと、こんなに不利な方向に押しているんです なので、ブラジルにマスなどのための印象が真帯が少などのレケホーでした それは、自分の人たちに持っているんです 私たちが、持っているのであ quel Himを明る Meinungを Access to the要 corre mais preciosa do mundo. E quando eu era 2 anos, eu gostava de super item, eu gostava de ser um cartão, e eu gostava de ser um bananá, um muito bom produto, e eu gostava de ser um barco de carros. 2 anos, eu gostava de ser um barco de carros, e eu gostava de ser um barco de carros. Brasil junto com o tio Dólar, a gente tava ali no mercado que não é um mercado desses grandões aí de São Paulo, em Sorocaba isso aqui, não é aquele Zatacadão de Sorocaba né, é um mercado normal. Com a Brasileira né, quando eu moro de 5 anos, Brasileira, agora o irmão que está fazendo o carro aqui. Isso é um supermercado, não é um supermercado, não é um grande não, mas no Brasil, tem um 日本 de caboclo, tem um 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 muito mais barato, e aqui também estamos no mercado, eu já sei dizer que no mercado onde temos aqui perto de casa, aqui no bairro no corpo, no Brasil também corpo aí mostra né e agora já com oito anos o cabo cabecinha de rapadura aí né que quis ficar sentado aí pra ficar de boa tem até um jipe vendendo esse negócio que pelo amor de deus cara vende até um carro de 8 milhões pensa na situação dá pra comprar um carro mercedes benz aqui caramba de con a decai ma chip no yona 何ものだかわからないのか no それも売り物として置いてあるということかと思うんだけど とても珍しい車でございますいつか買おうかなと思います é então aí no mercado o mercado americano né cara que que você vai dizer de mercado americano de cara é tudo exagerado né então até se jipe ó tudo gigantesco os negócios né e o preço também gigantesco oito milhões é louco é aí coiúni né あのー 遊べるって言う この 800 あのー 800万 かかる値段するものでなかなか買えないと思います なぁ自転車まで置いたって全部は自動なんだね motaついてるやつか isso aqui é os as bicicletas motorizadas mas vende cada coisa meio cabrosa nesse negócio aqui você fica de cara né tem uns caiate um negócio que gigantesco também o preço não é tão salgado assim como aparenta aparenta cia tem até esses essas pranchas gigantesco poxa vida para ter uma prancha dessa tem que ter um carro gigante né こういうものを買いたいんだけれどなかなか 車に乗れないのもまずそこからなんだけど いやーこの中でも人がだ人だらけでもどうしようもないということで あのー 子供を無理やりにこれを乗せ乗せちゃった あのー楽になるように 一応家はとても近いからいつでもこれるから そんなに買い物は必要ないかなっていう でも家では初めてコストコのカードを作って 使うかどうかわからないですね e tem ainda esses ursus gigantescos né que que vendem aqui que eu fico impressionado com o preço esse aqui é um baita do mercadão que é pra você realmente fazer a feira né você sai daqui com tudo aí no seu carrinho gigantesco cabe até um carro aí nesse nesse carrinho e ainda levamos o maior boi aí que estava na padaria aqui que é uma padaria gigantesca também tava dando pão pra gente provar né この試食でできててあれなんだけど これ毎日やってるか限らないんで たぶん週末だけこの試食っていうの ただ試食であのあまりにも混雑 もう人がだらけになっちゃうから でもパンはまだ美味しかったね 私はいくつか買ったんだけど ただ毎日買うものじゃないというのはすごくわかったね でやっぱりほらみんなあの いぬいぐるみを買ってるね рек murし暗いやー nutri山Come 僕も見え方がいいね ここに Levcoming馬するからペラーをするし Mas é um preço acessível Só que o problema aqui não é por nada não Mas a galera aqui da minha cidade vai engordar pra caramba Tanto que vai surgir de gordo aqui na minha região Não vai ser brinquedo não E eu confesso que se a gente não for controlado A gente acaba engordando junto F Bit do que eu não Procure a gente trabalha com tia Mas o fico acessível Mas o fico acessível Então ooo É um preço que é o que eu não digo Mas o fico acessível É um preço acessível Supermundo Então, o mesmo que eu não quero É um preço acessível Também não posso trocar e aqui temos até olha só cara olha só o tamanho dessa caixa de papilão lotada de abóbora abóbora que vem do méxico vem da nova zelândia cara olha o tamanho desse negócio que o preço é um preço bem barato tava 500 ienes 22 abóboras e o costumo pagar no mesmo tipo de abóbora do mesmo local é 500 ienes aí é o preço de dois e pagar o preço de um eleva 2 né no caso de uchua 買い物したはこのくらいですね coro coro no ルート a イクつか と クリームチーズぐらいですねこれ正日であの masanoくらいしか買わなかった e aí a gente veio aqui outro dia só para comprar para comprar a gente veio só comer pertinho de casa olha de carro se for se for devagar a gente gasta cinco minutos aí a gente veio outro dia que só pra dar uma pesquisada que o que tinha o que que não tinha porque foi muito grande não é você ficar olhando uma coisa só e por muito tempo e não dá pra saber o que tem tudo né então a gente veio só e eu já lua né no raraljido é o raraljido é o raraljado tá já gif kam a key of se vantau de これはねあのうちは近いからいつでも来れるということで まあたまに遊びに来てこういうふうにゆっくりを見たり なんか欲しいもの ありそうなあれだったら買ったりするけれど まあねこんなたるようなものなんかいらないかと思うんで たぶんだけどこの1年間だけで終わりにするんじゃないかなうちは たぶん更新はしないんじゃないかなと想像していますよとは知っています ねこれはねあのうちは近いからいつでも来れるということで まあたまに遊びに来てこういうふうにゆっくりを見たり なんか欲しいものありそうなあれだったら買ったりするけれど まあねこんなたるようなものなんかいらないかと思うんで たぶんだけどこの1年間だけで終わりにするんじゃないかなうちは たぶん更新はしないんじゃないかなと想像しています eu tô achando que a gente vai ficar só com um ano de sócio aqui com carteirinha por causa aqui acho que não vai comprar nada não hein cara muita coisa e nós não consumimos tudo isso não tem que pagar 4.000 ienes quase arredondando 4.000 ienes por ano pra poder fazer compra aqui carteirinha de é sócio né entre aspas né então 4.000 ienes da 440 dólares por ano pra você poder fazer compra então né あのなんとも言えないけど今のところは あまり買い物ないんじゃないかなと思いました でこんなでっかいあの tabascoもねまあどこかもしれないけどそこまでは使わないかな tem também a gasolina né que tem um posto do costoco lá fora que se você for sócio né como que é o nosso caso você tem o direito de comprar um cartão pré-pago pra colocar gasolina que fica quase que 10 ienes mais barato que os outros postos então quase que 10 ienes é bastante coisa né mas tem que ver que você tá pagando também por isso né então sei lá se for um cabra aí que que manja de economia vai vai fazer as contas aí vai ver que é elas por elas né que que o que né gasolina stand do for naи tá e mais barato que tá transportando são no crei nenhum カード que む 2 何 1年間の4000円分を払っているから 本当は 得してるかどうか 詳しく調べないと何とも言えないけれど それだからいいっていうものではないと思います まあねでも人によって遊びどころっていうかね 楽しみどころっていう できたっていう感覚でいる人もいると思うんだけど はい。そこで… これからカロキ本購説で 世界博士カリオカによって この家は海洋さんと言っている… 世界人だけども一番高い 海洋さんの美しい学生 へといった使い方で 2品種で、日本が4品種類 なので、今日は海洋さんらしくて フェイジョンたくさんは Quem é que vai comprar um urso desse tamanho, como é que eu vou, eu falei para a mulher lá do cachorro, se eu comprar um urso desse tamanho aqui eu tenho que sair, a gente tem que mudar de casa, a gente tem que dormir lá fora e deixar o urso dentro de casa, não cabe todo mundo, olha o tamanho do negócio, caramba, bicho é muito exagerado, esses caras americanos são tudo aloprado mesmo, como é que pode, mas é isso aí, foi um passeio praticamente para nós, é um passeio, e assobi de estatuio do korode, mata nakatara mata nocetaitomo emasunode yoroshiko onegaitashimasu, indassaraiku assuranaide kudasai, não esqueçam de dar aquele like maravilhoso, eu não respondo aqui nesse canal, mas eu leio todos os comentários e quem quiser, entre em contato.